O sol nascente é tão belo O Saci explicou que quem tocar no sangue do lobisomem, vira lobisomem também. Zorela inventou pra Tião um susto que a Cuca tem dinheiro escondido na caverna. Tião caiu na conversa de Zorela que nem empatia. Mas quando Tião estava pegando o caldeirão, a Cuca chegou e ficou uma fera. Itamara ainda estava amarrada em Zorela quando começou a se transformar. É bom que brinca, o bicho quase me deixou derretto. Tião não me fale, eu nunca vi calango daquele tamanho e tu notou que ele falava? Tu notou que ele falava? Sim, Lito. Sim, Lito, escambada. Itamar, tu ouviu isso, Itamar? Tu ouviu, tu ouviu? Parece que é bicho um brabo. Obrigado, Itamar, muito obrigado. Obrigado, Itamar. Obrigado, Itamar. Obrigado, Itamar. É ele, o bicho. É agora ou nunca. Está abrangido na minha cozinha? Minha filha, mas o que você tá fazendo, minha filha? Foi ela que começou, papai! Não foi não, a encalhadoca começou, eu me encabei muito! Qual que seja, papai? Vem cá, mulherquinha. Eu vou te contar uma coisa. Eu não tô encalhada, eu sou exigente, sabe, mulherquinha? Minha filha, encalhadoca! Encalhadoca, encalhadoca, encalhadoca! Vamos lá pra dentro, vamos lá pra dentro. Ai, vai! É o oivo do absurdo. Eu acho que ele tá vindo pra cá. O que é isso? Ai, o que é isso? Ah, socorro! Meu padeiro, padecido, me ajude! Socorro! Ai, me segura que eu vou desmaiar! Ai, me segura, senhor carinho! Ai, me segura, senhor carinho! Olha que braços fortes que ele tem! Fala com isso, velha sainhada! Atenção! Aí a mulher e as crianças pra cozinha, que a peleja vai ser dura. Pedrícia, chega pra cá pra mestrar. Eita! É lobisomem, é calango gigante. Olha que chega a dar saudade do saudade das volantes. É, não precisa se preocupar não, viu minha Benta? E eu tô aqui pra proteger a senhora. É, e sem ter medo não. É, 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 é. Meu Deus, meu pai vai passar fogo no bicho e o pobrezinho do Itamar tá preso no bicho dele. Não vai não. Como é que você sabe, Emília? Eu sei, e muito bem sabido. Me diga, Pedrinho. A fera tá chegando. Ainda não. Calma. Pode deixar que quando eu ver o lobisomem, eu aviso, tá bom? Pode deixar. Pedrinho, se a gente conseguir ver o bicho, ele vai tá tão perto que não vai dar nem tempo de fugir. Não dá tempo nem de respirar, Pedrinho. Olha, olha, tem alguma coisa se aproximando. Vá lá, prepara. Onde, Pedrinho? Me diga, onde? Ali, ó. Ali, ó. Vira ali. Ah, se eu tivesse meu ovo. Ah, se eu tivesse meu ovo. Cadê o bicho? Ai, meu pão. Coréia! Tirar um susto, o bando de competentes. Onde vocês estão? Um lobisomem, Capitão. É, Capitão. Um lobisomem quase que pegou nós dois lá na mata. Isso a gente já sabe, seu frouxo. Nós estamos aqui pra mó de tocaia-feira. Tocaia, tocaia. Ali, mas eu tenho um susto. Aquele caidor. Mas eu vou pegar ele. Não, Tonica. Agora não. Emília. Emília. Ai, meu Deus. Você tem medo não, viu, minha bienta? Eu tô aqui porque deve é. Calma, calma, Zé Carijó. Não tenha medo, não tenha medo. Eu tenho medo não, minha bienta. Eu tô apavorada, minha bienta. Calma. Ai, que medo, papai. Não tenha medo, filhinha. Mas olha que rapaz forte, destimido, bem apessoado, né? Eu acho que lhe daria um bom marido. Você não acha? O pai. O pai. Calma. Pronto. Já passou, Zé Carijó. Já passou. Visconde, tá conseguindo ver alguma coisa? O moramento tá tudo tão longe. Visconde. Você tá olhando pelo neto contrário. Verdade. Desculpa. E aí, Zé? Você é casado? E eu? Não, pra quê? Nada não é curiosidade. Bonitão. Cuscredo. Ai, meu Deus, de novo. Emília, só daqui. Isso aqui é muito perigoso. Não é nada. É pra lá, Zé Vejoada. Trovoada. Meu nome é Trovoada. Esse bicho vai olhar dormir com o lombo quente. Emília, vem cá. Você ficou maluca, Emília? Ele vai acertar no Itamar. Não vai, não. Você acha que eu ia deixar ele atirar no meu? Eu vou buscar a Emília. Não, bonica. Ela sabe se virar. Ela se enfrentou até o minotauro. Vixe, meu Deus. Mas essa bonequinha é danada mesmo, hein? Quem é esse tal do minotauro? É algum jagunço? Esquece. Olha lá! É um lobisomem. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Não. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Marisinha, agora você está segura. Eu vou lá. Não, Tonica. Tonica. É para lá, seu goevado. Trovoada. Não, não é trovoada. Se joga no chão, Pedrinho. Cuidado, pai. Cuidado. Tio Barnabé, o tiro me saiu pela culata. Pai, que dê aquele caba safado e tem um susto? Calma, Tio. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, Tio. Tu não vai me denunciar para a trovoada, não, hein? Eu não, eu não. Imagina, imagina o Sabadão. Tio, seus olhos, eu tenho um trato para fazer com você. Eu sei de um lugar, entendeu? Que tem muito dinheiro. Tem assim um tesouro enterrado. É um lugar lindo, bonito. Tem muito ouro, muito diamante, sabe? É bonito mesmo o lugar. Me solte. Que eu te digo, Andatião? Então, lindo, o que o lobisomem pode atacar a qualquer momento? Oxe. Mas, Emília, eu só não entendi uma coisa. Como é que a gente vai tirar o Itamar de dentro do bucho da fera? Epa, epa, que eu tô ouvindo. O que vocês estão falando aí? Quem é que vai tirar o meu noivo de dentro da barriga do lobisomem? Mas você insiste, né? Você insiste, insiste, persiste. Eu já lhe disse que o noivo é meu. Tá pensando que eu sou abestado, ué? Hein? Tu já me enganou uma vez, mas não vai enganar a outra, não. Presta atenção. Largue mão de ser safado. Tu quer dar no pé pra contar tudo que sabe nas ouças de trovoada, mas eu não vou deixar. É, não, não, e... Ixi, e um susto. Acaba de me lembrar que eu tenho um compromisso, um compromisso muito, muito importante. Importante? É coisa de urgência, é coisa de urgente. Olhe, mande recomendações à vossa mãe, ao vosso pai, às crianças, ao cachorro, e até ao papagaio, aquele que chamava o meu nome. Orelha, 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 com licença. Tu não é besta, pede. Largue de ser besta. Eu ouvi muito bem, meu amor. Esse é irmão desse. Cês tão armando alguma tramada nas minhas costas. É que é parar de bufar no meu ouvido. Não é de sua conta. Tambure da marra jegue, bem pequenininha. Ai, coitada, nojentinha. Eu sou do sul, da terra da garoa. Cê conhece garoa? Ai, nunca viu. A pintora de rodapé, cê pode bufar o quanto cê quiser. Porque o noivo é meu, e só eu que vou tirar ele de dentro do busto do monstro. Ai, que coisa nervosa. Que pessoa do mal. Olha só, meu amor, meu pai tem dinheiro. A gente vai levar o lobisomem, que vai ser operado pelo melhor veterinário do mundo. Ele vai lá e tira o meu noivo da barriga dele. Ai, xentoujada, Vitalina. Você sabe o que é Vitalina? Vitalina é mulher velha que não se casou. Vixe, é você mesmo. Só eu que vou botar as mãos dele. Não é assim. Ai, bota raiva no coração. Chega! Fale com isso. As duas. Nossa, que nervosa. Estou muito estressada. É, eu hoje. E agora? Tem uma fera terrível a solta aqui no sítio. Cruz credo, Dona Benta. Tomara que não pegue nenhuma criação. Deus me livre de barabé. Vira essa boca pra lá, homem. A gente precisa ir nem as nossas forças. Não adianta nada ficar brigando, brigando. Acho que não é assim mesmo. Só o lobisomem tá aqui do lado. Precisa a boca aí é onde nós. Ai, que medo. Olha, eu tremi. Ai, que bonequinha desagradável. Você não tem a sua roupa não, menina. Mostrando a língua. Bananinha. Tá com fome e se morde, amor. Presta atenção, meu pai tem dinheiro. A gente vai pra Sampa, pra São Paulo. Lá a gente escolhe os melhores métodos, os melhores fiscais. E meu pai paga tudo, amor. Tudo. Mas essa criatura, ela só fala em dinheiro, né? O meu pai, ele paga tudo. Ele compra mais de luz. Ai, amor, sabe quem é isso? Que inveja. Coitadinho do seu pai. Duas bolsinhas, parece que tá vendendo coisa. Ceguetinha. Você tá com inveja do seu pai, não tem um tostão. É um pé rapado. Não fale de meu pai. Checa! Eu te mandei parar. Ai, que menininho nervoso. É? Para. E agora, Emília, como é que a gente faz? Vamos esperar amanhecer. Já tenho tudo aqui na minha cabeça. Agora vamos dormir, que eu estou morrendo de sono. Eixi, maquicheira de carniça, menino. Que barco de onça é esse? Olhe. Que gracia. Não vá de baixo, não vá de baixo.